Até o download daquele material, daquele ebook, da videoaula, do audio, do software, seja lá o que for que você estiver dando em troca Então é assim que você vai dar um e-mail, aliás que você vai dar uma recompensa com o MailChimp em troca do e-mail dessa pessoa Só para recapitular, a pessoa vai entrar na sua página de cadastro, que vai ser mais ou menos como essa aqui Eu não vou te ensinar a fazer uma página de captura Existem várias opções de página de captura que você pode utilizar para criar sua página de captura Foge um pouco do que eu estou querendo fazer aqui, do que eu estou querendo te mostrar Você já deve saber criar sua página de captura Se você não sai, procure em blog e aprenda Mas o que acontece? Você vai ter uma página de captura Quando a pessoa se cadastrar aqui, ela vai para uma página Essa página que ela vai, vai dizer que ela vai receber um e-mail Nesse e-mail vai ter um link de confirmação Essa pessoa vai confirmar que quer receber Então ela vai receber um outro e-mail, finalmente com o e-book Com a recompensa dela Que o e-mail, no caso, vai ser esse e-mail aqui que eu acabei de editar Muito bem, já está tudo preparado Agora, toda vez que a pessoa entrar Toda vez que a pessoa entrar na sua lista Ela, e confirmar que ela quer receber Ela vai receber esse link de download do material É assim que você dá uma recompensa no MailChimp Ok? E agora vamos entender Um pouco mais É sobre como eu posso Criar um formulário Como esse Eu não vou te ensinar a fazer isso Mas eu vou te mostrar Onde é que está o código HTML do formulário Para você criar um desse Tá bom Agora você vai clicar Aqui em cima Em SyncGAP Forms De novo Ok E lembra que eu falei Que você ia usar o Embed Forms Nesse Embed Forms É que você vai pegar o código dos formulários HTML Eu não recomendo esse Esse aqui é igual aquele primeiro Eu recomendo o Super Slim O Super Slim, olha só É muito bacana para capturar e-mail com eles E você pode editá-lo Se você clicar em Super Slim Você vai ter o código dele aqui embaixo Tá? Aí basta você copiar esse código E colar onde você quiser Você também pode alterar